E aí, olha com vocês a canção mais perdida pelos nossos ouvintes Atrás do lado, até que eles estão tocando um milhão e meio de fotos pedidas Fio de cabelo A gente ama, qualquer coisa serve para ver o lugar Um destino velho, da mulher amada, do jeito do valor Aquele destino velho, e ela que ficou no braço E pra frente a lei, a questão do mar, já foi funcionar um dia um grande amor E hoje, eu venho, 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 eu venho Fio de cabelo, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho E assim, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho E esse amor de ti Faço falta pra ela, no mundo sem ela, eu venho, eu venho Ele é um amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida tem pra viver É um amor É um amor Que fez um bom dia no céu e no meu coração Que deu uma base forte na minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que faz, 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 faz E de lágrimas, com meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não ACLUVA Então, o mar Eu tenho feito de tudo pra mais E sem me contar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixe de me amar Pagem triste de ver com você Longe dos olhos e leio do meu coração Me ensina a esquecer Voltei a volta e digi-me dessa flor e não Não aprendi a dizer adeus Mas tem que aceitar que amor e ser irmão São vales de ferro, se tens que me deixar E ser tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir sem lágrimas olhar Só Deus me machuca, o inferno vai passar E a paz e a Deus Mais uma vez comigo Uau, uau, uau Uh, uau, uau, uau Se não mais uma vez comido Eu quero te encontrar de novo Uau, uau, sua beberilla, meu grito Faz mais uma vez comigo Uau, 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 uau Dois mais uma vez comido Eu quero te encontrar de novo Não toca pro meu corpo, é disso que eu me sinto Em vez de você ficar pensando em ele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chore por ele Senda que me tira, a minha alma é deseja, Deus quer pra mim Eu preciso de uma cerveja, eu quero a minha vida Pra você fazer de mim, ser de mim, você, eu, eu, eu Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Pensa em mim, não liga pra mim, não liga pra mim Música Você é sempre meu, tem que ter um passo forte Ei, 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 ei O que você é um milhão dele, então vem contar com a sorte Alô, meu povo! Senhora Piel! A cidade tá em festa, hoje é dia de janeio Vou montar um tolo grave e não posso fazer feio Eu sou filho de barretos e vivo de emoção Viajo no Brasil inteiro levando o rodeio no coração Alguns são os pioneiros, os pioneiros